Sinais que seu cachorro está ficando cego Parte 7 Meu cachorro ficou cego de repente. O que pode ser? Enquanto alguns tutores se deparam com o cachorro ficando cego aos poucos, outros são pegos de surpresa pelo imediatismo da situação. Quando isso acontece repentinamente é difícil conter a preocupação, mas ao mesmo tempo é importante não se desesperar. O primeiro passo, na verdade, é tentar acalmar o seu cãozinho, que provavelmente vai estar sem entender nada e um pouco desorientado. Em seguida, você deve levá-lo para uma consulta veterinária para descobrir a causa do problema. Alguns quadros que deixam o cachorro cego de repente são a catarata, especialmente quando ela é causada por diabetes, descolamento da retina e intoxicação por medicamento, geralmente causado pelo uso indevido de vermectina. São situações reversíveis, desde que haja orientação médica. Já se o cachorro ficou cego do nada, mas a causa foi um acidente, por exemplo, isso deve ser avaliado com um veterinário de confiança para entender a gravidade da cegueira. Como saber se um filhote de cachorro é cego? Ainda que não seja uma situação muito comum, condições genéticas podem fazer com que o cachorro seja cego desde o seu nascimento ou fique cego logo nos primeiros meses de vida, quando ainda é filhote. Isso pode ser decorrente de alguma doença hereditária ou má formação na estrutura ocular, córnea, nervo óptico, retina ou endotélio, por exemplo. Mas como saber se um filhote de cachorro é cego? Os sinais, na verdade, não são muito diferentes de quando a cegueira é adquirida. Os cães sentem maior dificuldade de se situar em um ambiente sem esbarrar em móveis e outros objetos. Além disso, tendem a coçar bastante os olhos, que podem assumir uma coloração diferente do habitual. Se houver qualquer suspeita de um filhote de cachorro cego, uma avaliação médica é fundamental para confirmar o diagnóstico e orientar os tutores sobre o que fazer. Como saber se o cachorro está cego? Às vezes os cães já nascem cegos, mas na maioria dos casos a cegueira é adquirida ao longo da vida. Isso acontece principalmente com o cachorro idoso ou com animais que sofrem com alguma doença no olho, mas a deficiência também pode ser derivada de acidentes. Em todo caso, é fundamental saber identificar a condição para buscar ajuda adequada e cuidar das necessidades do seu amigo de quatro patas. Meu cachorro ficou cego de repente. O que pode ser? Enquanto alguns tutores se deparam com o cachorro ficando cego aos poucos, outros são pegos de surpresa pelo imediatismo da situação. Quando isso acontece repentinamente é difícil conter a preocupação, mas ao mesmo tempo é importante não se desesperar. O primeiro passo, na verdade, é tentar acalmar o seu cãozinho, que provavelmente vai estar sem entender nada e um pouco desorientado. Em seguida, você deve levá-lo para uma consulta veterinária para descobrir a causa do problema.